Pessoal, hoje estou aqui para falar para vocês sobre, para quem gosta de fazer musculação com o intuito de aumentar a massa muscular, tem alguns estudos e algumas pessoas procurando no dia a dia, suplementação para maximizar o ganho de massa muscular, então nós já falamos aqui no canal que nós somos a favor de consumir whey protein, por exemplo, creatina, são ótimos suplementos para quem é objetivo é ganhar massa magra, agora, um outro suplemento que vem muito sendo discutido é o ácido fosfatídico, muitos até chamam eles de conhecido como um suplemento da membrana lipídica, enfim, e aí esse suplemento, como foi descrito em animais, em vitro, que o ácido fosfatídico pode ativar uma molécula chamada emitor, isso se espalhou pelo mundo todo, onde o pessoal então pensou, ah, então se sabendo que a proteína, principalmente a leucina, ativa a emitor e a emitor leva a síntese proteica, sabendo que o ácido fosfatídico faz isso, então esse suplemento ganhou uma fama mundial. E aí o que acontece? Em 2014, teve um estudo publicado na Nutrition Metabolism, de pesquisadores americanos, e eles suplementaram os indivíduos com 750 miligramas de ácido fosfatídico, os indivíduos fizeram musculação por três vezes na semana, treinando exercícios de força, e eles observaram uma ativação da emitor e um aumento de massa muscular, aumento do diâmetro da fibra muscular. Só que esse estudo é extremamente controverso, porque ele foi muito mal executado, é um estudo que eles falam que eles controlaram a dieta, mas por exemplo, a dieta, eles falaram, foi 25% da dieta consumindo proteína, 50% carboidrato e 25% lipídios, distribuição de macronutriente. E após o estudo, foi mais ou menos isso, o consumo de proteína foi para 24% da dieta, o lipídio continuou em 25% e o carboidrato foi para 51%. Então eles falam que não teve nenhuma diferença em oito semanas na dieta. Só que, como nós podemos confiar nesse estudo que suplementou com ácido fosfatídico? Por quê? Embora eles falaram que não houve mudança na dieta, quantos miligramas, quantos gramas de proteína esses indivíduos consumiram? Nós sabemos que o recomendado é 1.6 grama por quilo de peso. A gente já falou aqui no canal e em outros vídeos. Então, qual que é a qualidade, qual que é o tipo dessa proteína que foi consumida? E aí, depois disso, saíram vários outros estudos, 2015, 2017, 2019, e todos os estudos falham com o que? Em mostrar a alteração que esses indivíduos tiveram durante a suplementação relacionado à dieta. Então, houve diferença na dieta, mas o quanto que eles consumiram de proteína, quanto que eles consumiram de caloria, de energia. Então, esses estudos, eles são muito mal controlados. Os que são melhores controlados na alimentação não mostraram nenhum efeito do ácido fosfatídico. Então, qual a mensagem que eu tenho para você? Se você tem o objetivo de ganhar massa magra e hipertrofia, não vale a pena usar o que? O ácido fosfatídico. Então, ou seja, se você quer hipertrofia, tem uma boa ingestão calórica, uma boa ingestão de macronutriente, principalmente carboidrato e dieta hiperproteica, você não vai precisar de suplementação de ácido fosfatídico, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Indica para as pessoas não consumirem esse suplemento e um abraço. Até breve. Obrigado.